Da minha terra vem o mate Sacro santo chimarrão A vilinha hospitaleira Do lendário pé no chão Tem um rio que aqui volteia Batizado de guarita Suas matas e cascatas De beleza infinita Terço derva, mate, chão vermelho Para mim Ouro verde, missioneiro Herança de Caiari Palmeira, Palmeira Do bom mar de chimarrão Palmeira, Palmeira Teu ser faz, brotam poemas No carinho da canção Teu ser faz, brotam poemas No carinho da canção Erva boa na palmeira Que acalenta o mateador No rio grande é bandeira É rima de pajador No carinho da canção As peleias de outras eras Hoje é prosa de galpão Maragatos e chimangos Com acuia de mão em mão Vou repassando a história Mirando ao longe os herbais Em harmonia nas coxilhas O louro manto dos trigais Beço devalate Chão vermelho para mim Ouro verde missioneiro Herança de Caiari Palmeira, Palmeira No combate chimarrão Palmeira, Palmeira Teu ser país brotam poemas No carijo da canção Teu ser país brotam poemas No carijo No carijo Da canção 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 No carijo da canção